Música Assim como Paulo no caminho de Damasco Teve um encontro com a verdadeira luz Após o sucesso do primeiro CD pela MK Music A banda Gion já está a todo vapor na produção e finalização de seu mais novo trabalho Com o título de Coroa de Justiça A equipe do Conexão Gospel foi convidada para a sessão de fotos E você, claro, também é super bem-vindo Vamos conferir os flashes e poses dos irmãos Freire As músicas do repertório vem trazendo novidades Bom galera, é isso aí A banda Gion está muito feliz com esse disco Foi assim uma benção a escolha do repertório Tivemos a ajuda da presidente Velizio de Oliveira E ela deu uma liberdade muito grande para a banda estar escolhendo aquilo que fosse do coração de Deus Além do excelente trabalho musical Os integrantes da banda Gion são compositores de mão cheia O repertório do CD da banda Gion que logo vai estar chegando aí para vocês Está bem legal Aquilo que a gente gosta de fazer mesmo Um som bem pop, pesado Mas com bastante harmonia vocal Diferente do primeiro CD futuro Naquela onda ali, mas com essa coisa aí de vocal Que é algo que a gente sempre gostou de fazer antes do CD futuro E tem também participação especial Mas o Adelson vai falar sobre isso melhor para vocês É, a gente pensou com muito carinho na nossa amiga Josiane E aí também tem a participação da Aretuza Que é da nossa cidade, a nossa amiga e parceira em composições E está bem bacana, vocês vão gostar O CD Coroa de Justiça traz estilo e ritmos empolgantes característicos dos irmãos Com certeza o projeto vai abençoar o povo de Deus A expectativa é grande, mas vamos aguardar só mais um pouquinho Para ouvir e ser embalado pelo som da banda Gion Se por acaso um dia eu cair Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor Vou continuar Minha carreira é De conquista Minha coroa será De justiça